E você, já sonhou que sabia voar? Sonhou que estava caindo? Ou pior, sonhou que seus dentes estavam se soltando? Fala galera que assinam o Top Melhores, hoje eu vou mostrar os 10 sonhos mais comuns que a maioria das pessoas já tiveram e qual o verdadeiro significado deles. 10. Sonhar que está fazendo uma prova. Sonhar que você está fazendo um teste é um sonho muito comum, principalmente entre os jovens. Esse sonho, segundo os autores, acontece com as pessoas perfeccionistas, que sempre se colocam sobre alta pressão. No caso dos adultos, o sonho também pode estar relacionado ao trabalho e ao estresse profissional. 9. Sonhar que está caindo. Um dos sonhos considerados mais comuns é o sonho de queda livre. Aquele mesmo que geralmente acordamos segundo antes do momento em que supostamente damos com a cara no chão. Segundo a análise, esse tipo de sonho indica uma grande quantidade de estresse. Para eles esse tipo de sonho ocorre para quem está com muitos problemas, independente da área da vida que seja. 10. Sonhar que está dirigindo. Sonhar que está dirigindo significa que você quer estar no controle das situações e direcionar a sua vida para onde você quiser. Representa sua vida e como você está lidando com tudo. Então, se você está controlando bem a direção, quer dizer que você tem um bom controle da sua vida. 7. Sonhar que sabe voar. Para alguns é uma sensação de liberdade e relaxamento. Já para outros é de agonia e aflição. Sonhar que você está voando, sem dúvida, é um sonho muito comum, mas a sua interpretação é mais tranquila do que muitos imaginam. Para os analistas, um sonho como esse indica que a pessoa que está sonhando precisa deixar que as coisas caiam naturalmente em seu devido lugar, que tudo se organize e flua naturalmente como deve ser. 6. Sonhar que está pelado. De todos os sonhos, esse é um dos sonhos mais analisados pelos especialistas. Segundo a pesquisa, esse tipo de sonho é comum às pessoas que aceitaram, por exemplo, uma promoção ou foram para um novo emprego ou que precisam falar em público. A maioria dos autores concorda que sonhar que está nu em algum lugar indica medo e insegurança em si próprio. 5. Sonhar que os dentes estão moles ou caindo. Apesar de popularmente muita gente relacionar esse sonho ao presságio de morte, a interpretação dos autores discorda disso. Para eles, o sonho pode ser um símbolo de poder e confiança. Por isso, quem sonha que está perdendo os dentes pode estar com autoestima abalada. 6. Sonhar que está sendo perseguido. Apesar da sensação do sonho soar como um pesadelo, os autores reforçam que o seu significado é positivo. O sonho, nesse caso, serve para incentivar quem sonha a enfrentar aquilo que está lhe afligindo em vida. Outro detalhe interessante é que esse sonho é muito comum entre as mulheres. 3. Sonhar com catástrofes. Sonhar com desastres naturais, como terremotos ou inundações, não é tão incomum. As pessoas costumam ter esses sonhos em um momento de muitas mudanças em suas vidas. A maioria das pessoas tem sentimentos conflitantes sobre a mudança e alguns ainda resistem, mesmo que essas mudanças sejam positivas. 2. Sonhar que está morrendo ou que algum parente próximo morreu. Esse sonho não significa necessariamente algo ruim. A interpretação é de que quem sonha com isso deseja fortemente que algo se encerre em sua vida. O sonho também é um sinal de motivação. Afinal, essa pessoa anseia embarcar em algo novo e abandonar aquilo que lhe incomoda no presente. 3. Sonhar que está sendo traído. Mesmo que você acorde com raiva do seu parceiro, saiba que esse tipo de sonho, significa que muitas coisas que você esperava não aconteceram ou não acontecerão. É um sinal de que o tempo foi desperdiçado em coisas que não mereciam atenção. Pode indicar a falta de segurança no seu relacionamento ou que você depende emocionalmente da pessoa com quem você sonhou. Eu particularmente sempre sonho que estou voando. Se você também teve algum desses sonhos, clica em curtir ou escreve aqui nos comentários qual o sonho que você teve. Um abraço e até o próximo vídeo. Música Música Música